Pegue ele, Spunky! Corra! Eu quero te ajudar. Não há ninguém para ouvir. Onde ele está? Não vou te dizer mesmo. Você não pode mais me defender. Mas... Você não tem o poder. Não há nada além de dor para você. A dor é o meu poder. Nega, né? Nega, né? Não! Nega, né? Não! Não!